Estou num período Que minha prova é bem maior Estou numa fase Que eu não aguento mais chorar Estou num momento Em que nada pode me ajudar Essa minha guerra Que é tão constante Pode me matar Deus me deu asas para voar Deus me deu forças para lutar O que eu preciso agora é cantar Deus me deu asas para voar Deus me deu forças para lutar O que eu preciso agora é cantar O que eu preciso agora é cantar Mesmo eu fraco Sem crescimento Ele me ajudou E quando foi forte Por um momento Ele se afastou E aquela guerra Que era constante Ela acabou Deus me deu asas para voar Deus me deu forças para lutar O que eu preciso agora é cantar Deus me deu asas para voar Deus me deu forças para lutar O que eu preciso agora é cantar E o que eu preciso agora é cantar Deus me deu asas para voar Deus me deu forças para lutar Deus me deu forças para lutar O que eu preciso agora é cantar O que eu preciso agora é cantar O que eu preciso agora é cantar Deus abençoe sua vida. Amém.